E em que momento você começou a aparecer na internet? Eu comecei a trabalhar no Shopping, aí eu trabalhando eu comecei a frequentar o baile, aí eu conheci o baile. E aí como eu andava muito com o moleque, eu sabia que ele tinha opinião sobre as meninas no baile. Tipo, a minha tava dançando com a bunda lá, pá, eu danço também, é normal, mas nas antigas eles zoavam muito. Então eu falei, mano, eu tenho que fazer alguma coisa pra eles mudarem, né? Aí eu comecei a imitar eles a dançar, entendeu? Imitar os meninos, dançar igual eles. E aí gravaram o vídeo e viralizou. E aí eu comecei a ganhar muito seguidor, tipo, muito seguidor mesmo. E aí eu nem tchum, pá, continuei trabalhando do mesmo jeito. Aí eu trabalhando, ia umas crianças lá, tirar foto comigo e eu ficava tipo... O que? Não entendi a nada, acho que tá doido. Aí tá bom, eu tirava. Aí ia uma, no dia seguinte ia duas, três, tipo, começou a ir bastante mesmo. E aí eu fiquei, mano... A galera descobriu onde você tava lá? É, descobriu onde eu tava trabalhando. Só que até então eu nunca me importava como uma influencer na internet, nem nada. Eu continuava postando como se fosse antes, entendeu? Porque nunca passou na minha cabeça isso. E aí... É... O vídeo começou a viralizar, as páginas, eu postar. Eu ficava meio que com vergonha, assim, aí tá bom. Aí depois eu falei, não, mano, eu vou postar. Aí eu postei, eu comecei a aparecer nos stories com a caixa de perguntas tampando a cara. Ou se não, só metade, assim, não me amostrava de jeito nenhum, morria de vergonha. Aí eu comecei... Os outros... Ai, Lívia, reposta isso, divulga meu perfil e eu divulgando, que nem idiota. Aí uma amiga, né, uma colega lá da onde eu trabalhava, ela falou assim pra mim... Nível, você tá perdendo dinheiro, porque você divulgar com o número que você tem, isso é trabalho. E você tinha quantos seguidores? Eu já tinha uns 50 mil. E aí eu falei, mas eu não sei. Aí tipo, ela me explicou... Na inocência você tava, né? Aham. Aí ela me explicou mais ou menos como que era e eu fui fazendo. Só que tipo assim, eu não tive ninguém pra me ajudar. Então eu tive que descobrir tudo sozinha. Até hoje eu aprendo muita coisa, entendeu? Porque é assim, a gente vai aprendendo. Claro. E aí... A vida é uma escola. É. E aí foi indo, tipo, foi crescendo, crescendo. Aí quando eu tinha uns 90 mil, eu tive... Eu criei um projeto na cidade de Mauá, onde eu morava. Aí eu criei um projeto na favela com as crianças. Fui ensinar eles a ser influencer também. E aí o projeto foi crescendo, crescendo. Você criou sem saber nada. Sem saber nada. Só fui passando pra eles o que eu sabia. Como é que surgiu essa ideia? Não sei. Foi assim, do nada. Foi ensinar uma mulher escada sem fluência. É, tipo, fui ensinar eles. E aí eu ia na favela, tinha um monte de criança lá. Vi eu gravando o vídeo com o meu irmão. E aí, meu irmão de consideração. E aí eles queriam gravar junto. Eu falei, tá bom, então vamos criar um projeto. Aí tipo, toda terça e quinta, a gente se reunia, gravava vários vídeos. Tem vídeo no meu Insta com eles e tal. E aí eu criei uma página. Aí a página cresceu. Bateu uns cinquenta mil seguidores também. E aí tipo, o projeto foi crescendo tanto. Que tipo assim, eu chamava de aluno. Tipo, tinha uns trinta. Umas trinta crianças. E aí a gente começou dançando na rua. Aí depois foi pra uma quadra, né? Eu conversei com a diretora da escola. Aí ela deixou a gente fazer os negócios na quadra. E depois cederam uma sala de dança pra nós num... Como fala? No céu das artes. Tipo, um céu das artes assim. Aí a gente ficou lá. Só que eles cederam essa sala na intuição de pegar o projeto pra eles. A prefeitura veio e conversou comigo. Tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pá, botar vocês pra dançar no festival que tiver na cidade. Aí eu falei assim, não. Não quero. Porque eles queriam o projeto pra eles e eu não ia dar. Aí eu que criei, né? Porque era o único projeto de funk na cidade de Mauá. Porque lá só tem de rap e outras coisas. E o de funk mesmo era o único, era meu. E era muito conhecido. Tipo assim, onde a gente passava, todo mundo sabia que era nós. Dessa forma. E aí depois eu recebi um convite pra ir pra uma house. E aí eu tive que fazer uma escolha. Que foi a pior escolha da minha vida. Que eu não deveria ter feito nunca. Eu me arrependo muito. Tipo, muito mesmo. E aí o projeto acabou desfazendo. Chamava Projeto Magrones. Porque na época o que tava em alta era a dancinha do passinho do Magrão. Mas nós não fazíamos só isso. Nós dançávamos TikTok também e tal. Mas na época era isso. Então o nome ficou assim. Eu tentei várias vezes voltar. Só que tipo, não dava. Sabe? Não dava. Porque era muito BO, muita criança. Tinha criança que tipo assim, queria mesmo estar ali trabalhando, fazer os negócios. Mas tinha aqui criança que só queria sugar. Sagar, sabe? Tipo, eu cresci contas. Sugar o que que era? Sugar, tipo, crescer a conta e sair fora. Sabe? Que nem eu já... Eu postava vídeo com todo mundo. Pra mim não tinha essa. Ah, você tem menos ou tem mais. Eu vou postar vídeo com você. Pra mim não tem problema nenhum. E aí eu postava vídeo, cresci a conta. E aí tipo, saía do projeto. E às vezes, várias vezes eu já vi lá na caixinha de perguntar, quem foi essa inspiração? Quem te ajudou? Ninguém. Fui eu sozinha. Isso me doía muito. Aí eu falei, mano, quer saber? Chega, eu não quero mais. Chega, eu não quero mais. Vamos lá.